As agagas quando chega o verão Voam para a gaga-quaga E as pegueguecas, as pegueguecas não voam não As agagas quando chega o verão Voam para a gaga-quaga E as pegueguecas, as pegueguecas não voam não As agagas, gagas voam os trancos e barancos De batuíte e tamango pra papavorar E as pegueguecas de língua presa Pulam que nem pipoca Fazendo pogo-goca no Guarujá As agagas quando chega o verão Voam para a gaga-quaga E as pegueguecas, as pegueguecas não voam não As agagas quando chega o verão Voam para a gaga-quaga E as pegueguecas, as pegueguecas não voam não As agagas, as pegueguecas voam aos trancos e barancos De batuíte e tamango pra papavorar E as pegueguecas de língua presa Pulam que nem pipoca Fazendo pogo-goca no Guarujá As agagas quando chega o verão Voam para a gaga-quaga E as pegueguecas, as pegueguecas não voam não